O que é isso? 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 Tá fazendo 6 graus lá fora A gente tá indo pra Whistler Agora a gente tá atrasado Uhum Quanto tempo é o passeio aqui? É apenas uma hora para chegar ao waterfall E depois disso é apenas uma hora Não é super longa E é uma maravilha A gente tem um acento de janela Do lado do fã Vamos reclamar Tá de graça A gente tem que falar isso? Obrigado Ayla aqui pelo passeio Não tá frio Não, tá frio Faz assim ó China Falls China Falls Olá A gente tá atrasado De novo? Primeira impressão de Whistler? Nossa cara Campo de Jordão? Campo de Jordão Como se fala gôndola em português? Gôndola Tipo um teleférico Tipo um teleférico Até o topo da montanha Até o topo da montanha E está no topo de Whistler O gás mais bonito que eu já fui na minha vida E está no topo de Whistler Como foi isso? É maravilhoso Não, sério Não, sem contar a vista A maior galera fazendo mountain bike Aqui Aqui Vamos agora Vamos pôr bungee jumping Eu não estou pronta Mas eu vou estar pronta Eu também 50% chance de morrer Então, você sabe Qual? Vamos ver Essa é a hora que talvez você se arrepende Tira Que que temos aqui? É o melhor sorvete do Canadá? Ai, que mansama Escrime Ontem você viu que era o melhor sorvete do Canadá? Eu vi uma placa ali Você viu uma placa falando que era o melhor sorvete do Canadá? Vamos ver se é o melhor sorvete do Canadá Quantos sorvetes a gente já comeu no Canadá? Nenhum Então, provavelmente isso vai ser o melhor sorvete que a gente já comeu no Canadá Quão bom é o melhor sorvete do Canadá? É bom, hein? Gostoso É bom Quatro dólares Cinco dólares a bola De 0 a 10 Dezão Dezão Oh, que vista Dezão Que vista Sabe o que é um dez? Um ladybug jumping É tipo assistir National Geographic Discovery Channel Só que ao vivo Mas não é? É meu É meu Amanhã é o primeiro dia de aula da Ailek Bom dia, você é um novo aluno? Segue a mim